Um Samba de Largo 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 Sabe por mim Pelo som A gente se entende Sente mais razão Pra sempre se cantar Quando a paz Colagem no mundo A gente se enxerga mais E curte o mesmo som Também Um samba de lá Samba de lá Samba de lá Vês my brother se lembrar Do meu tambor Ah, vai daqui Pra você Um samba legal Samba legal Samba legal Um swing regolindo Do seu tambor Yeah Tambor 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 Samba de lá Samba de lá Tambor Tambor Samba de lá Samba de lá Touch my brother se lembrar Do meu tambor Ah, tambor Tambor Tome Contor Tome 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 Obrigado.